E aí gente, beleza? Canal do Bianco na área mais uma vez. Aqui quem tá falando é o Fábio. Hoje eu vim visitar um belo do museu. Fica aqui na rua Visconde de Parnaíba, certo? Aqui pra vocês terem uma noção tem uma antiga linha aí do bonde, trilho, tá vendo? Olha aí que legal. E aqui tem algumas fotos históricas da chegada de algumas pessoas aí que migraram de outro estado ou que imigraram de outro país. Já sabem mais ou menos onde eu tô? Ainda não? Eu vou mostrar pra vocês. Aí mais um pouco da linha do bonde, a antiga linha. Ali tem mais algumas fotos. Essa parte aqui é muito interessante. Olha a quantidade de beliche. Tá vendo? As crianças tão brincando. E eu tô aqui no Museu da Imigração. Fica aqui na região do Brás e Bresser, né? Metro Bresser. Que tá naquela posição. A Barra Funda tá mais ou menos pra lá. Então tem a linha vermelha. Você pega na Barra Funda. Ela vai até Itaquera, né? Você desce no Brás. No Bresser. Metro Bresser. E pra quem vem de Itaquera, que é a última estação, também mesmo esquema. Certo? Olha ali, ó. Fotos de imigrantes japoneses, né? Orientais. Provavelmente japoneses. A indicação do Museu da Imigração, né? Em inglês, Immigration Museum. A fachada aí do museu. E eu vou iniciar esse passeio bem legal. Ali tá passando o trenzão. Eu vou iniciar esse passeio. Mas antes, eu gostaria de deixar registrado que esse vídeo ele tá sendo feito em homenagem a uma professora chamada Natália Ferrari. A professora Natália me ajudou em algumas pesquisas referentes à minha árvore genealógica. E ela mora lá em Arapongas, no Paraná. Aproximadamente 600 quilômetros de lá até aqui, né? E eu vou fazer esse vídeo em homenagem a ela. Então, Natália, esse vídeo é pra você. Tá bom? Espero que você goste. E o pessoal que for assistir também, espero que goste. Se o seu antepassado, ele migrou de outro estado ou de outro país, muito provavelmente ele morou aqui. Antigamente, esse espaço chamava Hospedaria dos Imigrantes. As pessoas vinham de Santos, de trem. Tá vendo que passou o trem ali agora? Vinha de trem. E desembarcavam aqui. Aqui começava uma nova história. Aqui era a antiga entrada. Esses tijolinhos, eles têm uma história. Vou tentar mostrar pra vocês. Aí, ó. Número, né? Da rua aí. Visconde Parnaíba. 1316. A entrada agora é ali. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aí que legal. Tá vendo o trilho do bonde? Deixaram aqui uma parte de recordação. Ali continua Algumas fotos, né? De pessoas que migraram pra cá. O museu é maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Eu vou fazer o meu check-in. E aí eu já volto. Vou pegar meu ingresso. Hoje, no sábado, é gratuito. Não vai pagar nada. Tá bom? Então, no sábado, se você não estiver fazendo nada e quer aprender e entender um pouco a história da sua família, Vem visitar esse museu. Com certeza você vai gostar. Aqui atrás tem a Avenida Radial Leste. A seta mais ou menos naquela posição. Tem um monte de ônibus que vai pra sentido aqui, Zona Leste. Passa aqui. Tem um viaduto. Passou o viaduto, dá o sinal. E vem no sentido contrário. Desce a rua da faculdade até o final, esquerda. Tá bom? É isso aí. Vou fazer o check-in lá, tá bom? Só mais um minuto. Portaria. Aí, museu. Ingressinho na mão. Aqui é a entrada. Aqui tem uma lojinha pra você comprar algum produto. Ali tem uma cafeteria, café delicioso. E aqui são os produtos, ó. Pra você comprar e guardar de recordação. Bolsa. Camisetas, caneca. Hoje eu vou levar uma canequinha dessa aqui, ó. Ó que legal, pra tomar um café. Tá vendo? Aí. Não esquecem de passar na lojinha pra comprar alguma coisa, tá bom? Ali é uma cadeira temática da época. Pessoa muito provavelmente lá da Arábia, né? Da Síria, aqueles lados. Muito bonito. Tá bom? Eu vou entrar agora que eu tenho que passar pela segurança. Acabei de passar aqui pela segurança. Vou mostrar no jardim aqui, tá bom? Olha que lindo. Um jardim maravilhoso. Montaram umas estruturas pras crianças brincarem. Ali você pode comprar um kit de café da manhã. Aqui na cafeteria. E você pode ter um dia maravilhoso aqui com a sua família. Tá? Muito provavelmente o seu antepassado passou por aqui. Olha o tamanho do museu. Mais de duas milhões e quinhentas mil pessoas passaram por aqui de setenta nacionalidades. Esse espaço funcionou por noventa e um anos. Imagine isso. De mil oitocentos e oitenta e sete a mil novecentos e setenta e oito. Noventa e um anos. Era feito aqui um registro de chegada. As pessoas chegavam com poucas malas. Praticamente só com a roupa do corpo, pra falar a verdade, né? E começavam a história deles no Brasil ou no estado de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, quem migrou de outro estado. Eles provavelmente andaram por aqui. Por onde eu tô andando agora. É muito bonito esse museu. Infelizmente não vai dar pra me mostrar a estação. Então como eu disse, eles chegavam de trem. Ó, estação ferroviária, tá vendo? Eles chegavam de trem. Aqui na hospedaria dos imigrantes. Faziam um breve cadastro. Um registro de chegada. Meu trisavô passou por aqui. Que é acima do meu bisavô. Passou por aqui. Ficava aqui uma média de cinco, oito dias. Depois eles eram relocados pra alguma fazenda, algum sítio pra trabalhar. E ali tinha uma estação. Infelizmente tá fechado, tá vendo? Tem a grade. Por causa da pandemia, né? Mas tudo bem, nós vamos superar esse... Ó lá o trenzão subindo. Provavelmente isso daí é... Acho que é Rio Grande da Serra. Antigamente tinha o trem de passageiro, né? De Santos. E eles vinham de Santos. Vinham de navio até Santos. Depois subiam de trem. Tá vendo? Não vai dar pra mostrar. Uma pena. Quem sabe numa outra oportunidade eu mostro pra vocês. Mas tem uma estaçãozinha ali. Tá vendo? Algumas árvores. Tilupeira. Ó que árvore bonita. Vou mostrar a parte interna. Eu tô com o meu ingresso aqui. Quando você vier fazer uma gravação, igual que eu tô fazendo, não esquece. Eu tenho que entrar no site. E falar com o pessoal da comunicação pra pedir uma autorização. Tá bom? Não pode gravar sem autorização. Uma coisa simples. Vamos pegar o seu nome e avisar o pessoal da segurança. E aí você vai ter acesso. Não esquece também da máscara. Tá bom? Eles têm vários equipamentos aqui de álcool em gel pra você... Olha lá. Tá vendo ali? Higienizar suas mãos. Tá tudo seguro. Pode vir com tranquilidade. Eu quero mostrar pra vocês aquele tijolinho ali que eu falei. Tá bom? Aqui é a exposição, né? Referente à hospedaria. O nome hoje é Museu da Imigração. E na época quando foi fundada, a Hospedaria dos Imigrantes. Olha aí que lindo. Vou fazer o vídeo em duas partes. Uma aqui do lado de fora. E uma mais interna. Olha lá o período de construção, né? É a administração aí do Conde de Parnaíba. Por isso que a rua segue o nome dele. E aqui tem os tijolos. Ó. Aqui tem a marcação. Tem alguns nomes. Deixa eu ver se eu consigo encontrar algum aqui. Eu acho que não. Aqui tem. Aqui, ó. Aqui tem o nome. 1905. Mano. Mano alguma coisa. Não vou saber. Vamos ver se tem. Então as pessoas marcavam os nomes dela aqui. Pra deixar aí eternizado, né? Os nomes dela. Olha aí que legal. Provavelmente o nome do seu antepassado, ele tá aqui. Nós não sabemos, né? Precisa dar uma olhada. Manteiro aí, tá vendo? Os tijolinhos daquela época. Que esse prédio, ele passou por uma grande reforma. Olha que coisa linda. Bonita, né? Dá pra você trazer a sua... O seu filho, a sua filha pra brincar. Tem uns brinquedos ali pra criança. Olha que belo jardim. Fiquei emocionado. Saber que o meu avô, ele... Ele passou por aqui. Meu trisavô. Meu trisavô morou aqui. Segundo informações, todo mundo que chegava ficava uma média de três... De cinco, oito dias. Você se hospedava aqui. Você tinha direito à alimentação. A hospedagem. E também você tinha direito aos serviços médicos. Dentista. Por exemplo. Olha que lindo. Olha esse jardim que lindo. Uma bela escultura. Ali acho que tinha tipo o estilo de uma fonte. Pode vir tranquilo, viu gente? Tá bem seguro. O pessoal tá se divertindo. Crianças. Adultos. As pessoas vêm pra descansar. Passar um dia bem tranquilo. Falando baixo pra não incomodar as pessoas, né? A gente tem que tomar cuidado. Ah, um negócio legal que eu tenho que mostrar pra vocês. Se você quiser tirar foto com roupas da época, aqui tem um estúdio fotográfico do lado da estação. Você paga um determinado valor e você se veste com roupas da época. E você pode pedir pra fazer a foto. Tá vendo? Fica ali naquele predinho ali, mais ou menos. Cafeteria, que depois eu vou ali tomar um café, né? Porque eu não sou de ferro. Vou levar uma canequinha. De brinde. Quanta gente passou por aqui, né? As pessoas deixavam aí a sua história, deixavam o seu país e vinham pro Brasil. Pra tentar uma vida melhor. Aconteceu isso com o meu trisavô. Nasceu na Itália, veio pro Brasil. 1888. Ele, a mãe e o irmão. Tem um registro aqui. Aqui eles têm livros com os registros de várias pessoas. Esses registros foram digitalizados. Você consegue ver no site do Museu da Imigração. Depois eu vou deixar na descrição. Todas essas informações pra facilitar aí pra vocês. Tá bom? Olha aí que legal. É isso aí. Agora eu vou fazer um vídeo da parte de dentro. É a parte número 2. Tá bom? Você gostou do conteúdo? Deixa um like e se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo. Pode ser que seja interessante pra uma pessoa que goste desse mesmo assunto. Dessa mesma temática. Tá bom? Eu vou fazer aí um novo vídeo. Agora da parte interna. Eu espero que vocês gostem. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Até mais. Tchau. 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 Tchau.